Eu me perco no seu olhar A cada passo é você que eu vou buscar Nos seus braços eu quero estar Deixe eu ser a razão do seu despertar Quando o dia amanhecer e o sol te encontrar Quero ser o primeiro a saber O que faz seu mundo girar Me dá seu coração Eu prometo cuidar Com amor e paixão Pra sempre vou te amar Me dá seu coração Vamos juntos sonhar Sem medo de errar Eu só quero te amar Cada palavra sua é um encanto Cada sorriso meu é um acalanto Nos seus lábios eu encontro paz Cada beijo seu é tudo o que eu sempre quis Quando a noite chegar E a lua brilhar Eu estarei ao seu lado Pronto pra te abraçar Me dá seu coração Me dá seu coração Eu prometo cuidar Com amor e paixão Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Me dá seu coração Vamos juntos sonhar Vamos juntos sonhar Sem medo de errar Eu só quero te amar Me dá seu coração Eu vou te fazer feliz Cada dia um presente Com você é sempre quis Eu vou te amar